Coloca o capacete, que lá vem pedrada Ah, meu coração se apaixonou Por alguém que só me usou E eu pensando que era bom Mas ela só queria curtição Calma, mas não, porque eu tô viciado Mas tá quentado, não tô revelado Ficaria o safado Eu já lhe tô batidado Pra cá na minha casa anotina o safado Pra cá na minha casa anotina o safado Pra lá que pra lá em casa anotina el safado Pra lá que pra lá em casa anotina o safado Pra cá Tô viciar o safado Ai lhe tô batidado Coloca o secado no safado Fala galera, nós somos a banda Fundo Digital, isso aqui foi mais um vídeo, se você gostou deixa o like, se você não gostou não deixa o like não, compartilha para todo mundo e se inscreva no canal, compartilha para todo mundo, para tua voz, titia, irmã, vovô, irmã tua mãe, marido tua mulher e tudo mais, estamos juntos, compartilha até para o perdão, vamos te assistir, deitado